O grande número de pessoas circulando em um espaço pequeno aumenta a probabilidade da transmissão do novo coronavírus. Esta foi uma das constatações de um grupo de pesquisas da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, coordenado por este professor. Ele conta que desde 2020, o grupo monitora a evolução das transmissões do vírus em estudos feitos nos terminais de integração do transporte público de São Luís. Você tem ali um terminal da Praia Grande, onde você tem, ao descer do terminal, você tem funções comerciais e funções administrativas. Então, é um dos maiores terminais de concentração de pessoas em São Luís. Coincidentemente, a região do centro, Bairro de Fátima, Praia Grande, Renascença, São Francisco, concentram também um percentual significativo de casos confirmados. A superlotação nos ônibus e o alto fluxo de passageiros nos terminais de integração da capital contribuem para uma maior circulação do vírus. Segundo aponta o estudo, há linhas de ônibus que chegam a transportar diariamente cerca de 10 mil passageiros. E a aglomeração é tudo o que o vírus gosta. Então, o número de pessoas circulando em São Luís é muito grande. Então, evidentemente, onde você tem pontos que concentram pessoas, há uma probabilidade muito grande da circulação do vírus. E se as pessoas não estão protegidas devidamente, aí sim há uma probabilidade muito maior. O estudo se concentrou nos fatores que estão ligados à distribuição dos casos de covid nos bairros de São Luís, como transporte coletivo. O grupo de estudos fez um levantamento em todos os terminais de integração de São Luís, buscando compreender a relação entre o aumento de casos de covid-19 e a forma com que as pessoas se locomovem. A relação fica evidente quando observamos os dados da Secretaria de Estado da Saúde, atualizado no dia 14 de janeiro deste ano, que tratam dos números de casos de covid-19 na capital. O Turu concentra o maior número de infectados pelo coronavírus entre os bairros de São Luís, com 1.528 casos. Depois aparece o Centro, com 1.389 casos, seguido de Cidade Operária, com 1.189, e Quatraque, com 1.183. O detalhe é que todos os bairros são próximos a terminais de integração. Devido à grande circulação de pessoas, os pesquisadores acreditam que a identificação destes locais possa ser útil para campanhas educativas e outras ações no enfrentamento à covid-19.